Olá, querido irmão, querida irmã da família Orações e Canções, evangelizar de um jeito sempre novo. Feliz Natal! Nesta semana viemos meditando e rezando juntos a oitava do Natal, estes oito dias que a Igreja estende esta festa tão sublime para podermos nos aprofundar um pouco mais nela, para deixarmos o nosso coração ser inundado por este milagre do amor de Deus por cada um de nós. Eu sou Frater Aziz e Tempesta, missionário e preventorista, e nesta sexta-feira, dia 31 de dezembro, entre tantas correrias e preparativos, somos chamados a ouvir, refletir e rezar sobre um texto belíssimo da Sagrada Escritura, o início do Evangelho de São João, o capítulo 1, versículos de 1 a 18. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez, de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilharam as trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dEle. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A Palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a Palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando, Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele não nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, este dia marca para nós vários fins. O fim da oitava do Natal, o fim de uma semana, o fim de um mês, o fim de um ano. E todo fim nos traz a expectativa de um novo início, um novo princípio. E o início do Evangelho de João, que ouvimos hoje, neste dia, nos fala justamente do princípio. E no princípio nós temos a palavra, nós temos o verbo de Deus. Deus disse e tudo foi feito. A palavra que sai de Deus, a palavra que é Deus, a palavra por meio da qual Deus cria tudo. E meus irmãos, a palavra se encarnou, ela entrou no mundo, habitou entre nós. O texto grego fala de armou a sua tenda, construiu sua morada. Isso significa estar junto, ser presença. Assim como nós construímos nossas casas próximas umas das outras e partilhamos nossas vidas com as pessoas que vivem perto de nós, o verbo fez a sua morada, a sua casa entre nós. Assumiu a nossa condição, partilhou e partilha ainda hoje a nossa vida. E para todos aqueles que acolhem a palavra, é dada a condição de serem filhos de Deus. Mas a condição é clara. Acolherem, aceitar, acreditar naquele que vive depois de João, acreditar naquele de quem João dá testemunho, acreditar em Jesus Cristo. Neste último dia do ano, onde tantos costumam fazer uma revisão de vida, fazer propósitos, cabe a nós, enquanto cristãos, iluminados pela luz do Natal, nos perguntarmos, nós estamos acolhendo aquele que veio a nós ou estamos entre aqueles que não o receberam? Nós recebemos sua luz em nossas vidas? Ou fingimos que não é conosco, que temos todo o tempo do mundo? Este ano e o anterior nos mostraram que nos iludir que temos todo o tempo do mundo é algo perigoso. Adiar planos, adiar a vida, adiar nossa adesão ao projeto de Deus. Quantos planos foram cancelados, quantas viagens remarcadas, quantos encontros de família não puderam acontecer. Então nos demos conta daquilo que verdadeiramente importa, dos valores, da nossa família, dos amigos, da importância da fé para passar por estes momentos. Que neste ano que se finda, tomemos resolução de deixar Jesus Cristo se encarnar em nossas vidas, habitar não apenas entre nós, mas em nós, em nossas vidas, em nossas famílias. E assim façamos Ele habitar e construir Sua morada em nossa sociedade para transformá-la por dentro. Somos nós, queridos irmãos e irmãs, que temos que trazer Cristo para dentro da sociedade. Somos nós que temos que fazer a transformação que tanto reclamamos que não acontece. Mas não acontece porque não se inicia no lugar certo, no coração de cada um e cada uma de nós. Neste último dia do ano, agradeçamos a Deus por Seu amor e Sua proteção em nossas vidas todos os dias deste ano. E peçamos também a intercessão de Maria, a Mãe de Deus, para que possamos iniciar um novo ano sob a graça e a proteção de Deus, iluminados pela alegria do Natal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado.